Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Trazendo agora uma questão do Exame Nacional de Acesso do Prof. Marte 2016, tá bom? Tô planejando aqui postar três vídeos por semana para preparar aí a galera para o Prof. Marte 2022. Então eu vou postar segundas, quartas e sextas. Se os vídeos tiver uma audiência boa, eu vou manter esse padrão aí de postagem de três vídeos por semana, sempre segunda, terças, segundas, quartas e sextas. Então deixa aquela curtida, se inscreva no canal e compartilha com todo mundo para a gente conseguir aí divulgar esse trabalho com mais pessoas, beleza? Então vamos lá, olha, responder aqui a questão 6 do Exame Nacional de Acesso 2016. Um topógrafo com o objetivo de determinar a altura de uma torre do lado de um rio e largura R, passando por uma região totalmente plana, procedeu da seguinte maneira. Foi até a margem do rio e mediu o ângulo beta entre a horizontal e o topo da torre. Em seguida, afastou-se x metros do rio e fez outra medição do ângulo alfa. Então ele explicou aqui mais ou menos como é o desenho, né? Ele estava aqui, fez a medição, depois viu aqui o segundo ângulo alfa, né? Sabendo que o teodolito tem a altura H', a altura H da torre e a largura R do rio são quanto? Está aqui as nossas opções. E vamos usar aqui razões trigonométricas, obviamente, né pessoal? Olha só, olha para esse ângulo alfa aqui. Olha para esse ângulo alfa. Olha para o triângulo ABC. Olha para o triângulo ABC. Se eu fizer a tangente de alfa, ó, tangente de alfa é igual cateto oposto. Quem é o cateto oposto, pessoal? É H menos esse pedacinho aqui que é H', né? Então vai ser H menos H', sobre quanto? O cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? É x mais R. Então x mais R. Show? Isso aqui é tangente de alfa. Deste outro lado aqui, ó, vou chamar isso aqui de um ponto D, ó. Vou chamar de um ponto D. E eu quero que você me diga quanto é a tangente de beta. Ó, quanto é a tangente de beta? Cateto oposto, que vai ser H menos H', sobre, ó, porque H é o comprimento todo, viu, ó. Então eu preciso tirar aquele pedacinho ali. Sobre o cateto adjacente, que no caso aqui é R. Beleza? Então vejam só. Aqui em cima apareceu, ó, H menos H', Aqui também apareceu H menos H', Então eu posso isolar aqui, ó, e fazer assim, ó, Tangente de alfa, que multiplica x mais R, É igual a H menos H', Porque aqui eu posso fazer a mesma coisa, ó, R que multiplica tangente de beta, É igual a H menos H'. Qual é a conclusão que eu tive daqui, pessoal? Que isso daqui é igual a isto. Show? Agora eu tenho condições de isolar o R, olha. Vou fazer aqui embaixo, olha. Fazer aqui, ó, tangente de alfa, né, Já vou colocar o x aqui, ó, x tangente de alfa Mais R tangente de alfa É igual a tangente, R tangente de beta, né, R tangente de beta. Você está vendo que Vai aparecer tangente de beta, olha. Vai aparecer o R, ó, Neste termo e neste, né, ó. O R vai aparecer nos dois. Então, como eu quero isolar o R, ó, É um dos valores que eu quero encontrar, Vou jogar tudo para o primeiro membro, ó. Então aqui, ó, vou passar para o outro lado. Vai ficar assim, ó, Então, x tangente de alfa é igual a R tangente de beta menos R tangente de alfa. Portanto, x tangente de alfa é igual, Colocando o R em evidência, pessoal, Fica tangente de beta menos tangente de alfa. Para isolar o R, basta passar dividindo, né, Portanto, R é igual, ó, Vai passar aqui embaixo, né, ó, Tangente de beta menos tangente de alfa. E em cima, logicamente, vai ficar x tangente de alfa. Pronto, encontrei aqui o valor do R, ó. Nota aqui, ou pode ser a letra A, Ou pode ser a letra B. Qualquer uma delas pode ser nossa resposta correta, né, A gente agora precisa encontrar o H para saber qual de fato é a nossa resposta correta. Bom, agora eu quero que você olhe para este resultado aqui, ó. Olha para este resultado. Vou até colocar ele aqui embaixo novamente, ó. Tangente de beta Tangente de beta É igual a H menos H' sobre R. Daqui, pessoal, eu posso simplesmente subir com esse R, né, Vai ficar R igual a H menos H' sobre tangente de beta. Agora eu comparo essas duas aqui, ó. Olha para essa, olha para essa. Eu tenho R isolada nas duas, então eu posso igualar. Vai ficar assim, ó, presta atenção. X tangente de alfa X tangente de alfa Dividido por tangente de beta Menos tangente de alfa Tem que dar igual a H menos H' Dividido por tangente de beta Show? Pronto, ficou muito fácil agora da gente isolar este H, né. Esse carinha passa aqui multiplicando, ó. Vai ficar X tangente de alfa Tangente de beta Né Dividido por tangente de beta Menos tangente de alfa Né É igual a H menos H' Ou seja, basta passar o H' Para esse primeiro lado e somando, né, ó. Mais H' E aqui está o H isolado. X tangente de alfa Tangente de beta Dividido por tangente de beta Menos tangente de alfa Mais H' É exatamente o valor de H Ou seja, Nossa resposta correta Que é a letra B, ó. X tangente de alfa Tangente de beta Tangente de beta Menos tangente de alfa Somado com H' E o Ergen já tinha encontrado qual era, portanto, Letra B É sim a nossa resposta correta. Então espero que tenham gostado. Deixem aquela curtida E compartilhem com a galera que for prestar o próprio mate. Tchau, tchau e até a próxima.